Fogou um forte temporal De repente é sobre mim Perigoso e fatal Não te vi como fugir Fogou um forte temporal De repente é sobre mim Perigoso e fatal Não te vi como fugir Você é novo Apostei e não ganhei Me arrisquei nessa paixão Eu só feri meu coração Segura! Jura de amor Me der Logo me iludei de vez Essa ilusão E ainda não superei Jura de amor Me der Logo me iludei de vez Essa ilusão E ainda não superei Simbora! Simbora! O seu jogo eu joguei Apostei e não ganhei Me arrisquei nessa paixão De sofrer em meu coração Jura se amor me fez Logo me iludir de vez Faz a ilusão E ainda não superei Jura se amor me fez Logo me iludir de vez Faz a ilusão E ainda não superei